Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um a partir de mais um campeonato global sendo narrado aqui direto da nossa querida eh comunidade, estamos aí acompanhando a Copa Global de toda sexta-feira, Back to War Crash Weekly Cup de número setenta e três e hoje só temos um brasileiro jogando nessa sexta-feira tarde, sextinha de feriado, né? Mas essa sexta-feira de feriado aí brasileiro não estão querendo muito jogar WarCard 3. Misty, no entanto, assumiu a responsa e está vindo por aqui sendo o único representante brasileiro e já vai enfrentar um dos caras mais simpáticos de toda a comunidade da Green Team. Olha o Misty já querendo fazer coisinha sacana por aqui. Keeperzinho já sendo desenvolvido nas mãos do da Green e o Misty fazendo uma Ancient of War avançada. Normalmente, a Ancient of War avançada é mais pra dar dor de cabeça do elfo adversário. Eu já vi, inclusive, o Dark Green cancelou o Keeper. Eu já vi o DICE defendendo essa Ancient of War, levantando quatro... quatro brócolis e neutralizando essa pressão aqui de Ancient of War. O Misty está tentando fazer. Tá trazendo aqui uma POTM. Sua POTM clássica, clássica, clássica. Aquela POTM que já ganhou partidas de WCG, já deu o trabalho de um trabalho pra Pato e pra vários jogadores. Uma cidade está só. E a Ancient of War que tá pronta, hein? Tá prontinha, tá prontinha pra causar discórdia. O Demon Hunter já vai aparecendo. Misty tá indo com a sua POTM cruzando o tempo e espaço e esse mapa gigantesco e Hunter's Hall já sendo desenvolvida. Consegue matar uma Wisp. A segunda Wisp pode morrer. A Grinch está vacilando em fazer o campo. Perdeu duas Wisp. E o Demon Hunter só pela presença aqui da Ancient of War. Excelente movimentação e o da Grinch deu uma leve vacilada. Demid aparece por aqui pra ganhar aquele espacinho, aquele tempo. A Ancient of War não vai cair muito fácil graças a regeneração de vida que ela pode ter, né? Graças a... Essas passivas das Ancients, né? Seu Hunter vai tirar toda a mana da Potem, tá de boa. Ele tá querendo ganhar tempo. Ele está querendo é ganhar tempo por aqui. Contando vários Ancients of War. Gameplay de Potem vai ser acompanhado de Hunteris. É Mass Hunteris, definitivamente. Ele pode já fazer esses dois campos em breve. Essa Ancients of War tá dando dor de cabeça aqui, né? Tá completamente neutralizando o farm do Demon Hunter. Porque as Arches estão tentando se defender aqui. O Demon Hunter tá correndo atrás da Potem. E a Ancients of War causando escórdia. É o da Grinch também, pelo visto, tá indo de Mass Hunteris. Você conhece o estilo de jogo. Conhece o estilo de jogo desse Minist. Vai derrubar o altar, hein? Vai derrubando esse altar por aqui. Faltar muito pouco. Lembrando que você neutralizar com o altar, você evita com que o cara vá de T2 para T3. Precisa de altar para ir para a última evolução da tecnologia. Continua enchendo o saco. Segue na produção de Hunteris, sem parar. Começando a tomar forma aí, a composição do Minist. Tanto o que falta ainda para ele... Uh, tá quase destruído! Vai derrubando! Vai dar. Certinho? 40? Não. Tendo uma Wisp para regenerar... Esse altar não vai cair. As tropas de empregadores estão sob ataque. Mas ele está perdendo o recurso, né? Está perdendo o recurso, mandando reparar o altar. Aqui. Dark Wind vai responder no Mass Hunters com o Mass Archer. Inclusive, na Tier 2, ele pode desenvolver upgrade... ...para aumentar a range das Archers. Continua pressionando bastante contra a base... ...nosso querido norte-americano. Dark Wind mora nos Estados Unidos, tá, guys? A bandeirinha, acho que é a bandeira do país dele de nascença. Mas ele mora atualmente nos Estados Unidos. Destruir! O base! Cai! Bandinha, como segundo herói. Ele já traz por aqui a sua baforada. É uma baforada pesada para cima da base da composição do lixo. Ancetia 4 continua macetando bastante. Mas uma baforada pode aparecer e prejudicar a barra de vida de todo mundo por aqui. Mas ainda não é capaz de assassinar nenhuma Huntress. Depressãozinha continua sendo feita. Agora vai trazendo as catapultas para continuar o cerco em cima da base do elfo na cor amarelinha. Epa! Brasil, 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 jogo! Consegue finalmente matar uma arqueirinha. Estão jogando com planto de ping. Estão jogando no servidor dos Estados Unidos Sul. Mist está com 120 e acho que o da Grinch está com cento e poucos também. É, Ancetia 4 vai cair. Mas eu acho que o Mist já conseguiu. O mais importante é não deixar o Demon Hunter farmar. E matou duas Wispies no começo do jogo. Tem uma boa de uma quebrada aí no jogo do elfo. Que provavelmente queria ir para o urso, mas teve que responder de acordo com o que o Mist estava fazendo. Agora o Mist está meio atrasado em questão de farm. Já puxou duas catapultas. O importante para ele seria buscar dois níveis. da sua heroína. Principalmente para ter acesso à aura. Aumentar o dano de todo mundo por aqui. A Grinch manteve o altar de pé. Agora está desenvolvendo o T3. Mist tem que correr agora atrás de level para fazer o push final. Aí, level 2. Poção superior de mana. Não é a melhor das poções. Seria importante ele fazer esse campo também. Para ter acesso a scroll. Tem um cenário. Está com 51 de supply. Ele vai querer fazer o push já? Sem comprar scroll? Sem nada? A Grinch seguindo o farm. Desenvolvendo o T3. Para chegar em urso seria muito bom para ele ter acesso a cura. Mist já está farmando por aqui. Ward. Legal, legal, legal. Eu acho que essa poção aqui de mana não vai ajudar muito ele. Talvez vender isso daqui. Fazer o campo do... Do shop seria importante. Vamos ver. Já está se aproximando com o que pode ser o push de... É... O que pode ser de protector para cercar a base. Tá, Grinch segue no farm. Tentando evoluir seus heróis. Tentando deixar todo mundo forte por aqui. Acaba sendo visto. Força o teleporte para não perder. Arqueirinhas. Ele precisa dessas arqueiras para o... Para a defesa. E olha o ataque do brasileiro. Já vai chegando. Já vai se aproximando. Três catapultas. Já começando o cerco para cima da base do da Grinch. Vai cair. A primeira, a Muel. A segunda também. Rapidinho, rapidinho. A Grinch. Indo para urso. Mas ainda tem tempo. Até os ursos aparecerem vai levar um certo tempo. O Mist continua acercando a base. Quebrando com tudo que tem pela frente. Já neutralizou a Muel por aqui. E já tirou a possibilidade dele fazer novas unidades da Grinch. Bandia está muito para frente. Bandia está apanhando. Está apanhando. Está apanhando demais. Teve que usar o Steph para manter ele vivo. No entanto, a Grinch não vai conseguir nos segurar. O Mist vai trazendo todas as suas muitas e muitas unidades. Por mais que a defesa inicial tenha sido muito boa. Muito boa mesmo. Poderia ter sido completamente desastrosa. Desastrosa para o Dark Grinch. Conseguiu segurar o começo. Mas acho que o pós-desenvolvimento de Huntress é muito explosivo. E o Dark Grinch tentou buscar um jogo de urso. Em que ele já estava bem atrasado. Tanto que você viu. Nem deu para desenvolver o primeiro upgrade dos ursos. E acaba... E nosso brasileiro com o seu ataque mortífero de Huntress. Saiu na melhor. Estamos aqui vendo a situação da tabelinha. Nós temos Mist pertinho, pertinho, pertinho do Rap. Pode ser que a gente tenha Mist contra Rap daqui a pouco. E estou surpreso. O Tarmok ganhou do Aspect. Quem é esse Tarmok? Esse vai ser o próximo adversário do Mist. Tarmok. Quem é você, Tarmok? Jogador Ork Gold 2? O cara Gold 2 ganhou do Aspect, que é um cara 2K? É isso mesmo, produção? O Aspect tem 1400 de Ork. Mas ele de... E Alpha é 2K. Rapaz, surpreso. Surpreso, surpreso, surpreso. Obrigado.